E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo e vamos pra mais um Smash, como o nosso amigo Anny vai pegar um atirador, muito provavelmente, a Flare, excelente, melhor personagem mas é da DBR, então, ó, já é um player qualquer, vejo? A gente vê que tá com um nick de player ali Show de bola Ó, vai de time, hein? Que isso? God, God Bom, e vamos lá pra mais uma partida, né, galera? E hoje eu quero o que tá no título aí, né, pra conversar com vocês é um comentário de um inscrito, né, quando terminar essa primeira partida eu leio ele pra vocês mas eu achei muito interessante, tá? Que justamente nos vídeos anteriores eu falei pra vocês, né tipo, ah, mano, eu tô pensando em comprar o passe aqui e tudo mais só que eu recebi um comentário no inscrito, daí isso me fez refletir, né claro, eu não comprei de qualquer maneira ainda Ih, tem mais gente da DBR lá, hein DBR dominando aqui a rankedzinha, hein, galera E um deles tem não só o DBR no nick, né mas também faz parte do clã do DBR, o que é, assim, sensacional, tá bom? Galerinha fora do domínio e os caras me macetando ali Minha nossa, minha nossa Mano, eu tava sendo macetado por três, mano Três E a rapaziadinha tava tipo assim, ah, tamo aqui de boa Sabe como é, né? Não tem muito o que fazer não, galera Sendo bem sincero, mano Polimorfia, já tomei, já era, né? Tem muito não, é só Só chorar mesmo, mano Olha esse Dokken Shot, meu amigo Rapaz, que situação, meu parceiro O cara parece um... Nem sei o que, velho Nossa, já era aqui Que partida triste, meu amigo Que partida triste, um 4x0 merecido E é nesse tipo de game que você se sente totalmente, né, galera Esmirilhado, meu parceiro Que que é isso? Rapaz, quase um 4x0, assim Totalmente obliterado, viu, mano? Caraca, que loucura é essa, meu parceiro Duncas usando a ult ali Num momento menos inoportuno Aí leva, você só reclama Mas você quando tá jogando aí não reclama também A diferença é que eu faço E vocês tão me vendo, né? Essa é a diferença Vamos lá, vamos lá É, galera Tá difícil É Merecido demais, cara Uma partida dessa aqui Vou dizer pra vocês, mano Você joga, você fala assim Cara, não sei por que eu loguei no Smash Que tristeza, meu parceiro Caraca, mano Os caras Meu amigo Que situação O Duncas ainda foi MVP, viu, mano O Duncas que ficava dando um ataque básico No vento, meu parceiro Ultando fora do domínio Pra não tomar um hit Enfim, né Vai entender Bom, enquanto tá aqui passando nas partidas, né Vamos ler o comentário aqui, galera Que foi desse inscrito Arroba DanXXYGD Eu me arrependi de gastar R$49 no passe dela Então a gente sabe que é R$49 que ele custa, né Provavelmente ele pegou o passe ali Que não vem com ela desbloqueada de início logo, né Passe que não vem com os 20 níveis desbloqueados Enfim Apesar de ser uma lenda muito da hora Ela é uma das mais puníveis que eu já vi Se você errar o ataque por milímetros Você pode ser punido Ela mesmo podendo voar Ela ainda assim não tem muita mobilidade O que chega a ser irônico É verdade O negócio é o seguinte Você tá voando Se você tá voando Você usa o ataque básico pra descer E você erra o ataque básico Ela dá um ataquezinho Que ela faz assim E depois tem ali meio segundo Pra ela se recuperar Pra você voltar a bater Então isso daí Acaba prejudicando demais Demais mesmo, né Eu tinha percebido isso Na gameplay dela Dos vídeos que eu trouxe Que ela Quando ela descia no rasante Se ela não acertasse Ela era muito punida Agora se ela acertar Aí é muito chato Porque ela vai ficar no ar voando Cara ali Por muito tempo E fazer o mais importante Que tem na minha opinião No domínio Ou pelo menos Uma das coisas mais importantes Que é o que Você segurar o domínio Enquanto os dois aliados Do seu time estão mortos Ou estão fora do domínio Por algum motivo aleatório Tá Enfim Então assim Isso daí é bastante importante Né cara Vamos lá galera Pra mais uma partidinha aqui Acho que essa daqui Vai ser uma partidinha Mais na tranquilidade Peguei a Alice Que é uma lenda mais safe Né Já dá aquela estonada Bacana Aquela estonada legal Ó O cara de Kurenai Né Caindo na minha trap Dei por colocar ela ali Muito engraçado Se você jogar a trap Da Alice No cara no ar Ele vai cair na trap De qualquer maneira Isso eu acho muito Engraçado Engraçado pra mim Que eu tô de Alice Agora quando eu tô jogando Contra uma Alice Aí realmente É uma coisa bem Triste mesmo O cara saiu do domínio Vocês viram de Kurenai Tchá 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 Toma Não Já era Toma Boa O Kurenai Ele gosta muito De ficar subindo Né Cara Mas ele Na minha opinião No Kurenai Não é um lenda que eu gosto Não mano Eu sei que tem muita gente Que curte o Kurenai Aí Mas eu não Pra ser sincero Eu não curto ele muito não Velho Segurei hein Segurei pra sim de chegar Nossa Sindoka Se não o Tassi Entrou muito em desespero A Sindoka Se a gente Se ela conseguisse segurar A gente tinha acabado Né Tá tudo bem Peguei aqui o Kurenai Logo Caiu na trepezinha Boa Caraca Essa porradona Que o cara dá É Loucura hein galera Toma Boa Caraca Caraca Meu parceiro Essa foi boa Mano Eu tava com fogo Ali há muito tempo Aí mano No negócio É o fogo que fala Tá com fogo Quando fica brilhando Ali Tipo uma chama azul Nossa Boa Sindoka É isso hein Bom game Bom game Carinha da DBR E o Miau Joga bem Pra caraca Meu velho Ser bem sincero Com vocês Que o cara joga Clean Do clean Do clean Isso é louco Não tem nem como E até finalizar O vídeo por aqui Mas vou até jogar Mais uma Que eu fiquei no hype Aqui cara Quanta missão hein galera Caramba Galera que tá farmando No Smash aí Nessa última temporada Que teve Meu amigo Muita missão Né O passe agora Um milhão de níveis É só coisa boa Ih bugou Bugou Vou de base Galera É isso aí Porque eu vou quitar Aqui agora Falar Nossa você quitou Vai ficar 10 minutos fora Sendo que eu não quitei Né Vou jogar apenas bugou Mas ele detecta Infelizmente Que Como se eu tivesse quitado Não tem o que fazer Nem as rotas Funcionam aqui Se eu deixar aqui também Eventualmente o jogo vai fechar Então eu vou finalizar por aqui Eu tentei Obrigado vocês que assistiram E até a próxima Valeu Falou E até a próxima